Falando em estrada, Dani, queria que você falasse um pouco das dificuldades de estar na estrada, quais são os perrengues, os bateras aí que está assistindo, que é fã do seu trabalho, que tem o sonho de viver a vida que você leva hoje. Quais são as maiores dificuldades que você tem da estrada? Cara, geralmente a galera vê o glamour, o lado bonito de estar na estrada, de viajar, estar sempre no avião, estar indo para fora. Não deixa de ser, né? Sim, é maravilhoso, só que a gente também tem que analisar o lado do ônus. Cara, ficar sem dormir, ficar sem se alimentar, sair do show e não poder tomar um banho, ficar longe da família, que pra mim hoje acho que é o que está mais me pegando, saca? Mas faz parte, cara, está no pacote, está no pacote, não tem jeito. E é isso, bicho, acho que a gente tem que ter uma força de vontade, né? E tem que amar demais a música, amar demais tocar esse instrumento, porque não é fácil, não são só flores, né? É muito gratificante quando você chega num lugar e você sobe num palco e você vê as pessoas que admiram o seu trabalho, tanto quanto o do artista, saca? Porque a gente é uma extensão do artista. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então a gente recebe muito carinho do pessoal do fã clube, do pessoal que realmente tem o Alexandre como ídolo. E isso sempre se expande pra gente, a gente está sempre recebendo mimo, carinho dessas pessoas. Isso é muito gratificante, mas é cansativo também. Até chegar ali nesse momento de subir no palco, fazer o show, rola muita coisa, né? É, eu costumo falar que eu trabalho com logística. Pode crer. Tipo, o meu trabalho é sair de casa, ir pra aeroporto, ir pra rodoviária, pegar um ônibus. Porque na hora de tocar, bicho, é mais ou menos, cara. A gente está ali fazendo o que a gente ama, entendeu? Mas, porra, é a vida que eu sonhei, não me imagino fazendo outra coisa, saca? Já tive muitos outros empregos e nunca me encaixava, saca? Se tinha alguns, Dani, antes de ser batéria profissional, você trabalhou com o quê? Cara, já fui um escravo da moda, trabalhei na C&A. Caramba, ali, ali, foi um dos meus primeiros empregos. Eu já fui motorista de uma loja de reforma, ficava carregando areia e cimento na lomba, jogava no carro e ia. Pode crer. Cara, trabalhei no Porto de Santos, que acho que é uma das áreas bacanas de trabalhar lá. Bicho, bicho, um monte de coisa que eu fiz. Vários roleiantes ali de viver da música, né? E assim, né, trabalhando e tocando, trabalhando e tocando. Sempre conciliando ali os dois. É, não teve jeito. Até o dia que minha esposa ficou grávida, virou a minha chave, eu falei, não, eu quero ser músico, eu vou me dedicar a isso aqui, eu vou estudar e... Cara, o que foi, assim... Eu só estou onde eu estou hoje por causa da minha esposa e da minha filha. Foi aquele sopro que eu precisava pra mano. Segue agora, saca? Sensacional. Sensacional.